Fala pessoal, tô aqui esticado no sofá, mas não é pra relaxar, tô aqui com o cenário diferente porque eu tô trabalhando de home office, como todo mundo, e hoje a gente tá trazendo o modelo da Magno um modelo que tava aí nas escolhas da semana, um modelo que faz muito sucesso tirar aqui a garantia de dois anos, que a gente já sabe que a Magno dá nos seus produtos olha só esse modelo, imagina você dando de presente uma caixinha dessa pra pessoa olha só que bonito, muito bonito esse modelo fique até o final desse vídeo, porque no final a gente vai lançar uma oferta exclusiva só pra quem ficou até o final, então fique até lá, que a gente vai lançar uma oferta exclusiva agora eu vou ali pra mesa, pra mostrar melhor esse modelo ele até do braço, pra vocês verem melhor, tirar até o plásticozinho aqui também fica melhor pra vocês darem uma olhada, do vidro também olha só, esse modelo tem esse acabamento aqui no bezel, um black piano é muito bonito esse acabamento, tá vendo, olha a pulseira dele aqui embaixo a gente tem um fecho com aquelas travas laterais vou tirar aqui o plástico, pra vocês conseguem ver melhor tá vendo, tem essas travas aqui pra abrir vou colocar aqui no meu braço, que aí fica melhor pra vocês darem uma olhada olha só ele fica muito bonito no braço ele é um relógio clássico assim, pra você usar com aquela roupa à noite, mais social mas ao mesmo tempo, ele não impede de você usar ele no dia a dia o tempo todo ele tem função calendário, como vocês podem ver ali tá vendo fundo de rosca ele é a prova d'água com 10 atm de resistência tá todo em aço inoxidável modelo muito bonito da Magno e a Magno é uma das poucas marcas que dá 2 anos de garantia nos seus relógios vamos lá como vocês viram ali no meu braço e todos os atributos dele vou chegar até mais perto aqui pra vocês verem melhor olha isso você que ficou até o final comenta eu aqui embaixo que a nossa equipe vai entrar em contato com uma oferta exclusiva não esqueça de curtir esse vídeo é muito importante pra gente saber se esse conteúdo se vocês estão gostando desse conteúdo tá bom você que é do Youtube não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho assim você vai receber em primeira mão todos os nossos vídeos até o próximo tchau 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 E assim ficou pronto.